Eu lhe esperei demais, e você nunca voltou Me cansei de tanta espera, e arrumei um outro amor É verdade, eu bem sei, não é amor igual ao seu Mas foi o jeito que achei, pra aliviar o peito meu Vou seguindo em frente, vou tentando superar Beijando em outra boca que não amo, só por beijar Tô dormindo em outra cama, com alguém que até me ama Mas eu não amo não Tô vivendo a de aparência, às vezes perco a paciência Nesse mundo cão Sei que isso está errado, pois já tem alguém do meu lado E eu pensando em você Mas é meu coração quem diz Que pra me fazer feliz Tem que ser você Eu lhe esperei demais, e você nunca voltou Me cansei de tanta espera, e arrumei um outro amor É verdade, eu bem sei, não é amor igual ao seu Mas foi o jeito que achei, pra aliviar o peito meu Vou seguindo em frente, vou tentando superar Beijando em outra boca que não amo, só por beijar Tô dormindo em outra cama, com alguém que até me ama Mas eu não amo não Tô vivendo a de aparência, às vezes perco a paciência Nesse mundo cão Sei que isso está errado, pois já tem alguém do meu lado E eu pensando em você Mas é meu coração quem diz Que pra me fazer feliz Tem que ser você Que pra me fazer feliz Quer feliz Legenda por Sônia Ruberti